Me leve contigo! Eu vou, mas antes eu tenho que falar com o Malvina, tu sabe, não sabe? Oxe, não faça isso não, Gabriel. Aquele povo pode querer revidar. Helena, eu larguei a menina na igreja. Ela merece ao menos uma explicação da minha parte. Não tenho pressentimento bom sobre isso não, Gabriel. Eu não quero carregar essa dívida comigo. Eu quero começar direitinho a minha nova vida do teu lado. Confie em mim e me espere aqui. Não me deixa não. Eu não demoro não, bichinho. Por favor, Padre Joaquim, não tente me consolar. Eu te peço, por tudo que é demais sagrado. Não tente tirar minha dor. Com a morte da minha filha, a dor foi tudo o que me restou. Eu não quero tirar sua dor. Não pense nisso, seu Isaac. Muito pelo contrário, eu quero louvar a sua dor. Glorificá-la. Tentar dar a ela um sentido. Eu vou rezar pelo Senhor e pela sua filha. A mãe de todo o sofrimento é o luto por um filho. Existe um nome para quem perdeu o pai. Ou a mãe é órfão. Viúva ou viúvo é quem perdeu a mulher ou o marido. Mas o nome para quem perdeu um filho, só Deus conhece. E é tão triste que nem aos homens Ele revela. Quando eu cheguei, já era tarde, eu sei. Pra te encontrar, pra te dizer O que você queria ouvir. Quando eu cheguei, o sol não tava mais. Nem por aqui, nem por nós dois. Eu me perdi sem tua voz Nas tardes que eu sangrei É tua, é tua, é tua. A culpa é tua, é tua. A culpa é tua. Música A culpa é tua, é tua, é tua. A culpa é tua, é tua. Como se ingorosa vir até aqui, depois do que o seu filho fez com a minha filha? Só vou emprestar minhas condolências ao amigo. Um dia o senhor vai realizar, seu Isaac, que nós dois somos vítimas da mesma infelicidade. Você nunca vai ter o meu perdão. Você vai querer a minha desforra. Ai, Gabriel. Ela se atirou no rio, né? Ela quem, homem? Do que que tu tá falando? Malvinda. Tirou a própria vida. E foi por minha causa. Deus, Deus tem a misericórdia e sua alma. Eu desgraço todo mundo, eu não é dor. O que é isso? Não diz uma doidece dessa. Ei, pra mim tu só trouxe alegria. Eu nem sei o que eu faria da vida se tu não tivesse por pé. Pois é bom tu começar a pensar nisso, Lena, porque eu não posso contigo, não. Tu vai ficar melhor sozinha. Não faz isso, Gabriel. Vem comigo, vem. Vem. Vamos fugir dessa cidade. Vamos descer do que vou sair. Eu não posso fugir disso, Lena. Não posso fugir disso. Essa maldição tá dentro de mim. E eu vou levá-la pra onde quer que eu fosse. Eu não sei. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Não, não tem muito tempo. Não tem muito tempo até o suo dedo pra quando convive-te no ar. Não tem muito tempo. Ah, não, não! Ah! 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 Não! 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 O que é que tu tá fazendo, menino? Menino! O que é que tu tá fazendo, menino? Ela morreu por minha causa, Zé. Você não devia ter tirado ela daí. A dor dela agora é a morte. E a morte não gosta de gente riscando no terreiro dela, não. Fala com a morte, Zé. É. Então converse com a Malvina. Peça pra ela me perdoar. Eu não sou eu que falo com a morte. Eles aqui decidem quando quer falar comigo. Então mande a morte e peça a Malvina de volta. Mande! E a morte resolveu levar ela. É porque tava na hora dela. Mas agora deixa eu ir lá. Malvina, acorde. Acorde, Malvina. Acorde. Malvina! Tu me chamou, Gabriela? Malvina? Tu... Tu tá se sentindo bem, Malvina? Marrou menos. Tem uma zoada fazendo festa na minha cabeça. O frio, o poder do osso, sabe? E eu sinto uma leseira danada. Parece um sono interrompido. Tu não te lembra de mim, não é de menino? É, eu lembro que eu tava na igreja. E depois tudo se derreteu no meu juízo. Eu fiz uma coisa terrível. Mais de uma. Eu te larguei na igreja. A gente não casou, não. Então era por isso que o meu coração atejava tanto. Agora... Agora eu não sinto mais nada. E tem mais uma coisa que tu não tá lembrada e que eu preciso te contar. Nunca troca a estrada pelo atalho. Vá direto ao ponto e conte logo o acontecido. Mas eu vou falar uma coisa dessa pra uma pessoa, Alvina. Vocês estão me assustando. Malvina? Tu tá morta. Não, né? Tu tá morta? No... 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 Meu Deus Ela não vê mais gente viva É uma viva morta, uma morta viva Diz que essa notícia se faz Vão botar ela de volta no canterinho dela O que tu tá falando, homem? Ela voltou Ela voltou porque tu abris sua porta Que tu num sábado é que vai dar Vamos devolver a menina Eu já matei Malvina uma vez Eu não posso fazer isso de novo Tu não tem coragem Eu tenho Malvina? Danou-se O céu virou da minha surpresa Malvina voltou Tu não tá falando coisa com coisa, homem Malvina tá morta Eu mesma desenterei Sacrilegio, por que foi que tu fez isso? Gabriel, onde que tá o corpo dela? Tu não tá entendendo, Helena Malvina ganhou vida de novo Eu tendesse e não desse Que eu tenho as mãos amaduçoadas Eu acho... Tchau 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 Mãe? Mãe, minha filha, esta mulher não merece que você achem de mãe. Tu armou esse teatro todo. Para me fazer acreditar que a menina estava morta. E eu não menti. E eu mesmo a enterrei. Mas minha filha voltou. Nossa filha. A minha mãe não estava morta? Foi isso que tu contou para ela. Esse homem mentiroso. O que ela está falando, pai? Vai embora daqui. É que eu sei para tu fugir. Mas agora que eu lhe achei, tu não vai se livrar de mim assim tão fácil, não. Você é vida lamentando porque tinha perdido minha mãe. Quando ela estava me procurando. Malvina, esta mulher te abandonou. Mentira. Mentira, foi ele quem fugiu contigo. Fugir. Porque não tinha dinheiro que sustentasse a tua ganância. Dinheiro para quê? Ela me vendeu você, Malvina. Ela fez o quê? Ela... Ela vivia na rua e me ofereceu a filha que carregava no colo. Eu era pobre. Eu tive tanta pena de ti. Nos braços daquela perdida, berrando de fome. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha. Eu te comprei para salvar a tua vida. Mas eu me arrependi de tudo que fiz, minha filha. Eu tenho amargado a tua falta por toda a minha existência. Mentira! Quando ela aparecia, sequer pedia para te ver. Ela vinha para pedir mais dinheiro para não te contar a verdade, para não te tirar de mim. Eu vivi chorando uma mãe morta por 18 anos. Como é que o senhor teve a coragem de fazer uma coisa dessas comigo? Filha, eu cuidei de você durante todo este tempo. E é com esta ingratidão que tu trata teu pai. Você não é meu pai! Vamos embora daqui, minha filha. Eu odeio a senhora também! Não me digam uma coisa dessas, malvina! Me dá esta faca, minha filha. Não me chama de filha. Tu sabe que eu não gosto de cemitério. Agora tu vai ver com teus próprios olhos. Eu digo que você não podia mexer com os mistérios da sombra. Espia, espia! Quem desenterrou isso? Eu saíro sozinho. Meu Jesus amado! Gabriel, o que foi que tu fez? Traz a malvina do mundo dos mortos, tu abrisse as porteiras. Agora tem uma agarrada dele passeando por aí. Se esse povo esbarra com uma defunta, tu já pensou nisso? Eu não pensei em nada, Lena. Quando é que eu podia imaginar que malvina ia viver de novo? Ela está morta, homem! Talvez isso seja uma nova chance de fazer as coisas certas. E se isso tudo não tiver acontecendo para eu desfazer o erro que eu cometi? Mas como? Ainda não sei. Eu só espero que tentando desfazer um erro, tu não tenha cometido outro muito pior. Então eu vou... Obrigado.